Jogo difícil. Os dois ganharam a primeira rodada, né? Vamos 3x1 Brasil. 3x1, o Pão vai marcar o primeiro, o resto a gente deixa aberto aí pra quem for entrar e quem for jogar. 2x0 Brasil, Richardson e Marquinhos. 3x1 Brasil. Dois do Pomba e um de Rafinha. Hoje vai 3x1 Richardson, Vinícius Júnior e Rafinha. 3x1. E aí torcedor da BC, hoje o placar do Brasil aí vai ser 2x0. Um gol do Vini e outro do Paquetá, beleza? 1x1, gol do Brasil, Rodrigo. 1x0, gol do Pomba, Richard, partilheiro aí, tamo junto. Hoje eu vou de 2x0, um do Rodrigo e um do Richard. Brasil, os gols vão botar Vinícius Júnior e o Pomba de novo, pai. É nóis. Eu acredito que vai ser 2x1. Gol do Rafinha e do Richard. 0x0. 2x0, Vinícius Júnior e Rodrigo. Hoje 1x0 Brasil, Lucas Paquetá. Hoje vai ser 2x0, dois gols de Rafinha. Vamos seleção. 2x0 para o Brasil, um gol de Vinícius Júnior e outro de Rafinha. É nóis. 2x0, Vinícius Júnior e outro de Rafinha. 2x0, Vinícius Júnior e outro de Rafinha. 2x0, Vinícius Júnior e outro de Rafinha.